Olá, olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Gente, hoje eu vim falar sobre uma receita caseira para varizes e vazinhos. E aproveitando essa receita, essa receita também ela serve para picadas de inseto, para alergia da pele, qualquer alergia da pele, cobreiro, ela é também expectorante. Mas nós vamos focar agora para as varizes e os vazinhos. Dando uma estudada, gente, eu pesquisando muito, eu vi que os vazinhos e as varizes, as varizes, elas são hereditárias, elas passam de pais para filhos. Quando não é hereditário, é por causa da obesidade, anticoncepcional, sedentarismo. Tá entendendo? Então, vamos ficar atentos aí para a gente ter pernas saudáveis. Tá? Principalmente as mocinhas aí, mulheres que não tiveram filhos. Ah, também a gravidez. A gravidez também traz muitos vasos, arrebenta muitos vasos, arrebenta veias. Eu fui agraciada na minha família, das minhas irmãs, porque minhas pernas, graças a Deus, não tem vasos, varizes, nunca tive problema. Mas se as minhas irmãs tiveram, puxaram a minha mãe. Então, veio hereditário. E hoje eu vou estar ensinando para vocês uma receita maravilhosa. E essa receita vai ser usada quando? Para alívio das dores, do inchaço. Mas antes você vai ao médico. Quem sabe o seu caso é uma cirurgia. Mas se o médico disser para você, olha, você vai usar tal meio assim, assim, e procurar ficar com as pernas para cima. Aí entra a Tânia Rosilene Rosilene, com a receita infalível. Que vai melhorar, assim, quase que 90% das suas varizes. Principalmente dos vazinhos. E essa receita que eu vou passar aqui, ela não serve somente para as varizes. Ela é exclusiva para varizes, mas ela auxilia também nas picadas de inseto, nas alergias da pele, no cobreiro. Ela é expectorante também. Então, eu vou passar para vocês agora a receita. Nós vamos utilizar um litro de álcool. Da melhor marca possível. Vocês podem comprar na farmácia ou supermercado. Mas creio que na farmácia vai ser mais fácil de encontrá-la. Então, nesse vidro aqui, vocês vão estar pegando o alecrim da horta natural e natura. E vai estar colocando aqui até chegar nessa posição aqui. Aí depois vocês vão estar colocando um punhado de arnica. Quando fala um punhado, é uma mão assim, ó. Fecha a mão. Coloca, enche. Fecha a mão. Aí vai colocando. Grãozinho por grãozinho, né? Folhinha por folhinha, aliás, né? Tô falando grãozinho, mas folhinha por folhinha. Da arnica. E depois vocês vão estar colocando o alcalipto citriodora. Bom, fechou. Né? Então, vocês vão estar colocando até o ponto do álcool, tá? Fechou, sacode e guarda no escuro. Deixa por duas semanas, mas todos os dias. Vocês vão lá e vão fazer assim, ó. Sacudindo. Todos os dias durante duas semanas. Quando terminar as duas semanas, vai estar assim, dessa cor. Aí vocês vão coar e voltar pro mesmo vidro. Quando estiver pronto, depois de pronto, vocês vão colocar quatro comprimidos do cânfora em comprimido. Tá, gente? Coloque aqui, sacode bastante, deixa dissolver e vamos utilizar. Prontinho. Tá pronto pra uso. Então, vamos para as varizes e para os vasos. Vocês vão deitar, deitado. Vocês vão levantar as pernas e vão fazer exercício de cima para baixo. Durante 15 minutos. O cânfora, ele serve para penetrar toda a essência das ervas, irrigando todos os seus vasos sanguíneos. Terminou de fazer o exercício, você vai estar colocando as pernas pra cima, né? Bem em cima. Coloque as pernas pra cima e fique lá pelo menos 30 minutos. Se for durante o dia, se você for levantar. Se for à noite, coloque, depois de fazer esse exercício, coloque uns dois travesseiros bem alto pra você estar dormindo com as pernas pra cima. E todos os dias você vai estar fazendo isso até que melhore. Tá bom? Então, tá dado o recado. Que Deus abençoe. Façam direitinho, tá? Que vocês vão ter um ótimo resultado. Um resultado que quase 100%. Muita gente tem curado com esse milagroso, né? Essa milagrosa receita. Tá bom? Então, tchau, tchau pra vocês. Boa saúde e tchau, tchau. Muito obrigada pra vocês. Um abraço e que Deus os abençoe e guarde. E continue abençoando você e toda a sua família.